O movimento frenético durante a quadra festiva é habitual no cotidiano dos habitantes de Luanda. Este ano, o quadro mudou, ao menos nesta época natalina. Numa ronda efetuada pela Angop nas principais artérias da capital, as nossas câmaras registaram pouco movimento de pessoas e viaturas. Começamos a nossa lida na estrada de Catete, zona da Cimex, um lugar em que nos dias normais, fora da época festiva, das 7h às 18h, tem sido notório um elevado número de peões e viaturas. Rumamos para Bela Vista e Ponta Amarela, Viana, e terminamos na Mutamba. Passei meu Natal com a minha família e graças a Deus. A minha família, graças a Deus, passou bem, meus filhos passaram bem, tiveram uma ceia normal, falamos à meia-noite. Passei o Natal juntos à família de casa. Quanto aos transportes públicos, ao contrário dos outros dias, hoje podemos registrar um número reduzido de passageiros. Ainda assim, engraxadores de sapatos e vendedores ambulantes fazem-se às ruas em busca do ganha-pão. Apesar da acalmia, a Polícia Nacional marca presença em algumas artérias, assegurando desta forma a tranquilidade e ordem pública. Em Viana, na zona da moagem, os armazéns aí implantados também apresentam um movimento tímido dos clientes. Hoje o movimento está um pouco estranho, está um pouco estranho. Já não é igual com antes da quadra festeira. Já na Ponta Amarela, Vila de Viana, uma das paragens que diariamente registra muito movimento de transiuntos e automobilistas, o movimento de pessoas também é diminuto. Em busca do seu registro criminal, na administração municipal da Vila de Viana, não se se engenje. Conta-nos como está o atendimento naquela repartição pública. O atendimento está um pouco humoroso, mas há pouca movimentação, pouca mobilidade de pessoas. Está bom, não está tão cheio, mas o processo lá dentro é que está um pouco humoroso. Na Mutamba, rua Milcar Cabral, outro ponto da província de Luanda, que registra um movimento tímido um dia depois do Natal. Está com o Natal do Suícito, se dá para cá. Daças a Deus, os transportes estão razoáveis. Penso que as pessoas estão meio retraídas, estão a sair pouco nessa época festiva. Ruas calmas, repartições públicas e privadas em funcionamento, movimento de peões e viaturas reduzido, compõem a radiografia da província de Luanda, um dia depois do Natal. No dia 25 de dezembro, Natal, os cristãos celebram o nascimento de Jesus Cristo.